Aos 44, o zagueiro Cal marca contra de cabeça, abrindo o placar. Veja de novo, na bola alçada na área, o zagueiro Mistense encobre o goleiro Everton. Mas o Tigre iguala o placar desse gole Felipe aos 5 minutos. E aos 25, Kleber recebe cruzamento de Romulo e de cabeça vira o placar final. Misto 2, Santo Antônio 1.